E aí, tudo bem? Prazer, eu sou o Brad e hoje a gente vai resolver a questão 154 do Enem 2022. É uma questão um pouquinho complexa, mas se você pegar um macetinho de interpretação, ela sai facilmente. Então, bora lá! Um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico ao longo de segmentos de reta, cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de face. Então, são pontos médios de arestas e centros de face. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, no centro da face superior ao cubo, que é esse pontinho aqui. Segue para o centro da próxima face, converte à esquerda, segue para o centro da face seguinte, converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando esquerda e direita, assim que ele alcança o centro da face. O robô só termina sua movimentação quando ele chega de novo em P, quando ele retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. Então, deslocamentos iniciais. A gente tem que finalizar esse deslocamento até ele voltar para onde? Para o ponto P. A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base Após terminar a sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo, é. Então, ou seja, visualizado aquele plano da base do jeito que ele está ali, como que fica a projeção ortogonal, que é só botar uma luz em cima e olhar a sombra, a gente vai falar disso, desse deslocamento como um todo. Mas primeiro vamos entender como é feito esse deslocamento. Eu vou criar um código aqui para facilitar que a esquerda eu vou chamar de 1 e a direita eu vou chamar de 2. Então, quando você está se deslocando daqui para cá, a direita está aqui e a esquerda está aqui. Imagine que você está caminhando. Quando você desce, isso não inverte. Isso permanece. E aí, a primeira conversão que se faz é para a esquerda, para o lado do 1. Então, a gente tem para cá e se mantém o 1 aqui. O 2 aqui, estou caminhando para lá, 1 está à minha esquerda, o 2 está à minha direita. Quando eu giro, quando eu giro, continua. Esquerda em cima e direita embaixo. A segunda conversão tem que ser para onde? Para a direita. Então, para cá, ele vai para cá. Então, ele vai descer nesse sentido. Então, atingiu o centro da face, saiu do P, foi até o próximo centro, virou a esquerda, foi até o próximo centro, foi até o próximo centro e virou a direita. Aí, temos 2 para cá, 1 para cá. Seguindo, 2 para cá, 1 para cá. Aqui também, 2 para cá, 1 para cá. Cheguei no próximo centro de face. Quando eu estou no próximo centro de face, o que eu vou fazer? Virar a esquerda, porque aqui foi esquerda, aqui foi direita, então aqui vai ser esquerda. Então, eu sigo até esse ponto e vou até o centro dessa face, até o centro dessa face. Lembrando que o 2 continua aqui, 1 continua aqui, o 2 continua aqui, 1 continua aqui. Peguei esquerda, direita, esquerda, agora eu tenho que pegar de direita, então eu vou até a minha aresta. Eu vou até a minha aresta e sigo até o centro da face. Cheguei no centro da face, o que eu vou fazer? Cheguei no centro da face, vou até fazer um risquinho menor aqui. Cheguei até o centro da face, vou analisar direitas e esquerdas. 1 sobe, o 2 está aqui embaixo, 1 sobe, o 2 está aqui embaixo. Agora eu vou virar o que? Virei esquerda, direita, esquerda, direita. Agora eu vou para a esquerda, então eu subo e sigo até o meu ponto P. E aí eu finalizo a minha movimentação no ponto P. Até aqui, tudo tranquilo? De boa, né? Entendemos o que é direita e esquerda, entendemos qual foi a trajetória desse robô. Agora a gente precisa imaginar essa trajetória lá no plano da base. Vamos desenhar o plano da base. Desenhei o plano da base. Não precisa ser um desenho perfeito para não perder tempo de prova. Então eu vou fazer o mais bonitinho possível sem ser perfeito. Então temos o plano da base aqui como referência. Como que a gente vai fazer a projeção ortogonal? Imagine uma lâmpada aqui em cima. Imagine uma lâmpada, uma luz aqui em cima. A projeção ortogonal vai ser a sombra desses pontos aqui no plano da base. Então esse cara está exatamente aqui no meio. A sombra dele exatamente aqui no meio. Então eu vou até arrastar essa bolinha um pouquinho para cá para ficar bonitinho. Esse cara está exatamente nesse ponto médio. Esses carinhas aqui da minha trajetória podem ser descritos aqui embaixo. Então esse carinha está aqui no meu ponto médio. Esse carinha a gente já simbolizou aqui. Esse carinha está exatamente aqui. Esse aqui, por exemplo, está exatamente aqui. Esse aqui, por exemplo, está exatamente aqui. E esse aqui, por exemplo, está exatamente aqui. É só pensar na sombra de cada um deles nessa projeção. Esse aqui até ficou um pouquinho mais para cá. Para cá e para cá. Então a sombra dessa projeção vai indicar toda a trajetória que é dada dessa maneira. Então a gente tem uma trajetória que ocupa dois quartos do meu plano da base. Então a gente tem a trajetória descrita na primeira alternativa. O que eu tinha que ter como atenção? Primeiro, saber fazer a projeção. Que é essa sombra desses pontos. Segundo, ter atenção com direita e esquerda. Então, direita, continua sendo direita, continua sendo direita, continua sendo direita, 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 direita. Então a gente acaba tomando como um caminho a direita e depois o restante a esquerda. Ou escolhendo a esquerda, o restante a direita. E eu sempre simbolizo com bolinha ou estrelinha, um ou dois, que eu acho mais fácil. Então espero que tenha ficado bem claro na sua cabeça essa resolução. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.